Você pode participar da aula de yoga na modalidade online e na modalidade presencial. O yoga é uma prática milenar que te permite autoconhecimento. Tira um tempo para você. Um tempo de autocuidado, um tempo de estar junto com você mesmo, de se perceber, de se conhecer. É tão gostoso esse tempo que a gente dedica para a gente. Então é um tempo de cuidado, de saúde, de bem-estar. As aulas acontecem duas vezes por semana. Nós temos aulas pela manhã e temos aulas à noite. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a nossas aulas de yoga aqui na POF. Seja bem-vindo, seja bem-vindo. Seja bem-vindo.